Encende uma vela lá no cemiteiro Encende uma vela lá no cemiteiro Para iluminar a cruz de morcego Para iluminar a cruz de morcego Adorei, atotou, seu morcego iluminou Adorei, atotou, seu morcego iluminou Encende uma vela lá no cemiteiro Encende uma vela lá no cemiteiro Para iluminar a cruz de morcego Adorei, atotou, seu morcego iluminou 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 Adorei, atotou, seu morcego iluminou